Eu admiro e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz... Amores, hoje tem live da Mayara e Maraíza, às 8 horas, todo mundo ligado E vocês não sabem, eles vão sortear durante a live uma caminhonete e duas motos zero quilômetros Arrasta o dedinho aqui pra cima pra participar, é muito fácil, live sorte Não fiquem de fora e vamos curtir a live juntinhos Eita! Sábado a gente tá como? Treino Marra Muda na live Olha lá Colocamos o celular aqui Nossa, tô morrendo Tô solta Tô morta Que treino bom Oi Como é que vocês estão, meus amores? Por aqui tudo certo Acordei, treinei Agora tô aqui de boa Eu, o Jota, os dogs Ontem à noite eu assisti um filme Mas eu não amei muito Então nem vou indicar pra vocês assim Não gostei muito do final Aí depois eu tive insônia Fiquei a noite inteira pensando, refletindo Vocês estão fazendo o que por aí? Ó Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha essa bandana de caveirinha no style Ó Francisco Não, filhinho de... Olha essa tropa Olha aqui, ó Mache A família aqui do... Olha isso, eu e meus meninos Dona Flor e seus quatro Vou dar pra vocês a indicação de ouro Que é assim, ó Meu coração O Vitor Ele que faz toda a parte de artes Das minhas redes sociais Tudo que vocês veem aqui Bonitinho Aquela arte Sabe o YouTube? Tudo do YouTube A capa principal As capas dos vídeos Ele que tá fazendo também As artes Quando eu tava lá no Big Brother Tudo que vocês veem aqui É ele que faz com o maior carinho O trabalho dele é assim Impecável Eu demorei muito pra encontrar ele Porque eu pedi indicação pra amigas E não consegui achar o link E trabalhasse com tanto capricho Com tanta excelência E o Vitor é essa pessoa Então se vocês precisarem de... Tem certeza Tem certeza Que não esqueceu nada Eu só sei Que até o criado mudo Gente, olha aí o sorteio Você vai concorrer a três prêmios incríveis Fala mais aí, Valter Mas explica pra galera Eu já tô participando aqui Já tô doando Lembrando que não vai ser só uma pessoa Eu também vou doar aqui Jota também tá lá Gente, vocês viram a live com a Sabrina? Eu fiquei até nervosa Admiro demais essa mulher Na hora de falar Chega da tremedeira Não é, Cisco? Gente, eu sei que vocês estão agoniados Que vocês querem saber o resultado do sorteio Mas o que acontece? Eu vou explicar pra vocês Aconteceu imprevisto Faltou luz Onde tá sendo feito... Onde a pessoa tá lá fazendo o sorteio E aí os comentários não carregaram Aí agora tá carregando Tipo assim Demora muito Tipo, deu muito comentário Foi mais de um milhão Então, tipo, tá carregando Eles estão o tempo inteiro avisando lá no Instagram deles É só vocês acompanharem Tá bom? Vai sair, gente Tá tudo certo Deixa o marcado o Instagram Eu vou deixar marcado o Instagram aqui Pra vocês ficarem acompanhando Tá bom? Né, Cisco? Fala com eles Que tá tudo certo Aprendi a fazer brusqueta, ó Pãozinho Tomate, azeite Queijo Coloca aqui, mostrar aí Vocês vão ver como é que fica a Mara Olha Que delícia E o pão fica gostosinho Fica uma textura boa Nham, 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 nham Ai, eu amo essa música Ah, tá arrasando demais Todo sucesso Tô acompanhando tudinho aqui Liga aí, gente Pra assistir E na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e aceito antes Só pra você com os bons amantes E na hora que eu te vejei Foi melhor do que eu... Aô, Mayara Maraíza é bom demais E hoje tem live delas, hein Hoje, 20 horas Live Mayara Maraíza E tem novidade, hein Tem coisa boa nessa live Vai ter um sorteio de uma caminhonete Zero quilômetro E mais duas motos Zero quilômetro também E é facinho, facinho de participar Vou deixar aqui um arrasto pra cima Tá bom? E tô sentindo que a sorte tá pro seu lado, viu? Live sorte Live sorte Participe aí Valeu Ó, tudo pronto Daqui a pouquinho, ó Meio dia Daqui a 5 minutinhos Vai ter live do Mahamudra Brasil Treinão ao vivo E hoje é beneficente, hein Live treino beneficente Olha lá Mahamudra Brasil Olha o estado que fica Não consegui gravar muito Que tava na... Só tava na live É, amor Treinão, hein Live Mahamudra rolando E como é que a gente tá aqui, ó Na pegada Só parei pra fazer os vídeos aqui Esse pãozinho que a Mari aprendeu fazendo Big Brother Maravilhoso, né amor? Bom demais Olha o detalhe da xícara também aqui, ó Tananã Potência É bom demais, Mari, Maraíza, velho E ó, tá rolando sorteio dos bons, hein Mas é um S10 E duas motos Vou deixar aqui o link Acabei de comprar uns números aqui, hein Tô confiante Vai ser um sucesso, hein Tô ansiosa pra ver Hoje é as 10 e meia da noite Todo mundo assistindo, hein Todo mundo assistindo Todo mundo assistindo, gente Ó, a Mari já tá testando ali A pergunta que não quer falar Como é que vai... Onde que eu vou sentar? Amor, vai ter que ser meia banda cada um É, é isso aí Assim dá pra gravar Aí, Sabrina, tá tudo certo, viu Será que é só fazer uma live Alguém vai, assim, cantando O sonho da Mari é fazer uma live cantando E aí, Fernandão Rapaz, esse canta, viu Que saudade, amor Que saudade, amor Que saudade, amor Tá dando três férias Ai, que lindo Tô pronto Me chama E o quê? O quê? O bar na cachaça Eu bebo, meijo, beijo, beijo Eu bebo, meijo No outro De ano Me lembro É meu Eu bebo, meelo Beijo Eu bebo, meijo Em No outro De ano Me Lê Uhu Beijo É meu lotes Tá Be Be De Be Ve